Eu sou romântico, eu sou DJ Skytex Não sei o que é amor, não Amor, sempre vou avisar e me botar em razão Amor, vou explicar tudo o que Põe-me duas placas de boca, amor Sempre a meia queira dirigida Sempre a meia queira põe-me É muito positivo Eu sou amor, quero amarrar e chazam Vá balotá-me, para la gama e cai Maner batia verde DJ Skytex, eu passo picos de vida só Coge-me mué, me saque-me mué É melcar, é melcar DJ Skytex, me saque Gita amor, gila gita amor Se, amor é coisa que está bem de coração Que quente não, DJ Skytex, rima é coisa que é da puta bra Dia pra dia, ah Amor, tudo que você tem que ser fiel Amor, tudo que você tem que ser par Amor, está bem de coração Amor, não está bem de material, no D.J. Skytex, rima é coisa que costa o pina rabia bom mesa Minta a siwega sua O boi a mi, tem bokeh Se, que chongue, se, que chongue, el te dar Basta a letra na clara Realidade, basta a fé mi boca sua Mindi mielina, tem gokeh Ah, balota, hat Fibo que boas e sua Pero não chega a ser kami rumã Entra que, quando quando se tá me lamenta Não se abro, não, tem o quê? Tceğim, tiam! Tceğim! É, se está... Aqui, com a água, com a roce para desiguação De uma varia, e na casa, e para com… Natural! Amor natural Amor natural Mi amor, corra-me do nave O tázame tem que tá natural Mi amor, é sincero sua Mi amor, tá dios, coração Mi amor, DJ SkyTex Dio se explicame tu cosa de amor Amor, tá cura-son Tu não bocura-son Ai, parte cura-cura-son O outro, se outro por parte Back to what I live É parte sua, pero a mim sa Mita bíblia de wei, DJ Quem, tu, que, ah Así que não quero, man Mi nota verpleg, un ene sua DJ SkyTex Que da puta bra Joke e pitu el que dá Tch 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 Tch